Conversa com o meu povo. Nossa vida de igreja se constrói através da vida comunitária, a convivência, o relacionamento fraterno. E nesta convivência, nós refletiremos exatamente a outra convivência, que é a da Santíssima Trindade. Nós vivemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim fomos batizados. Nós acompanharemos uma das perguntas enviadas a respeito da vida da Trindade e a nossa vida aqui na Terra. É um esforço que nós fazemos para que se possa experimentar a mesma vida que vem do céu aqui na Terra. E nós temos conversado a respeito da graça do batismo, fundamental para todos nós. A graça primeira, que fundamenta todo o resto que nós recebemos como cristãos. O que é necessário para nós recebermos o batismo? Exige-se precisamente a fé. O batismo é, antes de tudo, o sacramento da fé, pelo qual o homem aceita o Evangelho de Cristo. A fé está no centro do batismo. Nos atos dos apóstolos, lemos que aquele homem da Etiópia quis ser batizado, o diácono Felipe lhe perguntou, se cresce de todo o coração, isto é possível. E aquele homem respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desta forma, a conversão, a aceitação de Cristo e do seu Evangelho pela fé, é a primeira condição para ser batizado. Existe-se também uma luta contra o mal. O batismo não é para as pessoas covardes, é para quem está disposto a lutar contra os principados e potestades das trevas. O apóstolo São Pedro expressa esta luta do cristão como a luta do leão que ruge à espera do momento para devorar-nos. É uma comparação, uma imagem usada pelo apóstolo São Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos de 8 a 11. Também São Paulo nos exorta, revestir-vos da armadura de Deus para que possais resistir às tentações do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças sobrenaturais do mal. São exigências para você viver uma vida de homem batizado, de mulher batizada. O batizado, a pessoa que recebe este sacramento, tem também uma tarefa, uma missão de ser testemunha de Jesus Cristo. As pessoas batizadas recebem este poder do Espírito Santo e devem se transformar em testemunhas de Cristo em todas as partes do mundo. Não significa só algo como distância geográfica, mas em todas as circunstâncias em que nós nos encontremos, seja em nossa casa, seja na sociedade, seja na educação, na política, no lazer e daí por diante. O que se pede do cristão é que ele seja uma pessoa de vida reta, de devoção a Deus, de fé, de amor, de paciência e humildade de coração. São Paulo escrevendo a Timóteo, diz a ele, combate o bom combate da fé, agarra, toma com as mãos a vida eterna, pois é para isso que Deus te chamou, é para isso que fizeste a tua bela profissão de fé diante de tantas testemunhas. Querido irmão, querida irmã, Deus não nos deu, e a Sagrada Escritura que ensina, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de bom senso e de juízo, não tenhas vergonha, pois, de dar testemunho a favor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita a tua parte nos sofrimentos que vêm por causa da mensagem da salvação, de acordo com as forças que Deus dá. Deus nos salvou e nos chamou a viver uma vida consagrada a Ele. Assim, nós nos damos conta de que o batismo cristão é muito grande, é, sem dúvida, o maior presente e o mais bonito presente que nós possamos receber. Mas, ao mesmo tempo, ser batizados exige de todos nós muita seriedade, muita dedicação. Não é brincadeira ser cristão, ser batizado. Algumas pessoas dizem também que não seria o caso de esperar para batizar que uma pessoa cresça e decida se quer ou não ser batizada. Este tema dá muito trabalho, dá muito assunto, mas eu quero adiantar dizendo que o batismo, ele é, antes de tudo, um presente de Deus. Não é algo que eu conquisto. A fé não é simplesmente uma coisa que eu vou adquirir por mim mesmo, ela é dom. Eu preciso acreditar que esta fé é dada por Deus. Por que deixar que a vida de um ser humano tenha a reinar em sua existência as trevas do pecado, quando é possível fazer a luz reinar? Os pais e mães para dar o presente da vida para a criança não consultaram a criança. Porque a vida em si é um bem. A fé que é dada no batismo já é um bem. E não existe coisa maior que um pai ou uma mãe possam oferecer para o seu filho. Dar de presente a vida divina. não é necessário consultar para saber se a pessoa quer esta vida. Basta que os dois tenham fé. E é na fé dos pais que o batismo é dado às crianças. Em outra ocasião já expliquei que quem conquistou o direito de batizar as crianças foram os pais de família. E por isso querer dar o batismo é querer oferecer o que existe de melhor. É possível que muitos de nós cristãos não levemos plenamente a sério esta realidade e que não tomemos plena consciência daquilo que significa o dom do batismo. Deus nos ajude para que nós tomemos em conta esta vida divina que nos é dada através do batismo e sejamos capazes de renovar e viver um dia depois do outro a nossa vida como cristãos batizados. Assim aquilo que o catecismo da igreja nos ensina fique dentro do nosso coração. Eu quis tratar do assunto do batismo primeiro porque tive a alegria de nos últimos meses fazer algumas e bonitas celebrações do sacramento do batismo de crianças de jovens de adultos celebrei iniciação cristão os três sacramentos do batismo da crisma e da eucaristia é uma das tarefas bonitas da vida do bispo como também vários casais que pediram que eu fizesse o batizado dos seus filhos foi com muita alegria que fiz isso e mais alegria ainda quando eu vi que eram pessoas que levavam a sério a graça do sacramento que estavam os adultos recebendo por conta própria ou os pais que pediram para os seus filhos esta graça do batismo batismo é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo através do qual nós nos tornamos filhos adotivos de Deus membros da igreja e herdeiros do céu batismo é necessário para a salvação e o Senhor nos ensina no evangelho de São João capítulo 3 versículo 5 aquele que não nasce da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus sabemos que vários grupos religiosos não querem aceitar o batismo de crianças porque dizem que as crianças não podem arrepender-se de seus pecados e que também porque as crianças não podem receber a fé batismal segundo essas pessoas as crianças deveriam se arrepender mas nós sabemos que as crianças não tem qualquer pecado pessoal não necessitam arrepender-se para serem batizados arrepender-se é necessário para quem é adulto e por isso a igreja desde muito tempo faz o batismo das crianças também levando em conta aquilo que Jesus diz fazei discípulos todos os povos batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo povos e nações e nos atos dos apóstolos nós encontramos por exemplo no capítulo 16 versículos 32 a 33 como famílias inteiras foram batizadas não podemos imaginar que as crianças fosse negado o batismo essas crianças que faziam parte dessas famílias convertidas já no ano 205 Santo Irineu dizia Jesus veio para salvar a todos será que as crianças não são parte deste todo também Santo Agostinho pelo ano 481 disse que a igreja sempre conservou o costume de batizar as crianças e assim fará até o fim São Paulo na primeira carta aos Coríntios no capítulo 1 versículo 16 conta que batizou toda a família de Estevão podemos imaginar que São Paulo negasse o batismo também as crianças daquelas famílias assim nós aprendemos juntos quando me pediram que tratasse o assunto do batismo com maiores detalhes e eu fiz em duas ocasiões destes programas nossos na última semana e hoje e quero deixar no coração de todos para que esses ensinamentos que não são simplesmente meus mas que são da igreja possam frutificar na vida de todo o povo de Deus permaneça conosco daqui a pouco continuamos a nossa conversa com o meu povo conversa com o meu povo nós temos tratado dos assuntos que dizem respeito à igreja procuramos as respostas às perguntas que as pessoas nos enviam mas quero começar a segunda parte do programa de hoje não com uma pergunta mas com uma que eu chamaria resposta maravilhosa recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida Reinaldo Nunes é do PAAR e é candidato da nossa escola diaconal ele e a sua esposa Lene estavam acompanhando um sofrimento muito grande da sua criancinha e vejam se eu poderia guardar sem comunicar a minha família que é a minha igreja o que Reinaldo me escreveu na segunda-feira a tarde minha rainha chamava assim a sua filha minha rainha Rafaela foi para os braços de Deus ela que foi dada por nós de presente para a igreja entendemos que Deus se agraciou dela e a quis antes de havermos consagrada a igreja nosso coração está sereno em paz e tranquilo pois a fé nos diz que voltaremos para aquele que nos ama e ela voltou sua partida se deu em nossos braços Lene e eu no final da tarde nas vésperas uma família que reza sua Páscoa foi suave enquanto orávamos a Deus que fizesse a sua vontade louvamos ao Senhor por essa graça de termos tido a oportunidade de tê-la conosco durante um ano e dois meses completados ainda na segunda feira dia 11 o dia de sua partida era um tumor grave que essa criança tão nova teve somos felizes pois o sofrimento nosso e o sofrimento dela como nos disse a nossa filha de sete anos para sua mãe parecia com o sofrimento de Jesus Maria Eduarda também disse a sua mãe no domingo que se a Rafaela não voltasse que sua mãe não chorasse pois ela iria para a casa do papai do céu minha filha mais velha Júlia havia prometido que Rafaela iria voltar para a casa porém depois compreendeu que essa casa era a casa do pai Deus nos consolou experimentamos o amor de Deus por nós em cada clamor de nossos amigos irmãos conhecidos e pessoas que não conhecíamos tenho certeza que o senhor como diz o salmo inclinou seus ouvidos para mim mas sua magnífica vontade era outra e seus designios também fizemos o possível aos olhos humanos para ter Rafaela conosco lutamos contra toda a desesperança e com todos os recursos da medicina mas ela voltou para Deus onde intercederá por nós e pela igreja na qual é um perfume agradável ao senhor obrigado Dom Alberto pelas orações pois sei que cada missa celebrada o seu coração lembrava dela obrigado padre da amor pelas orações e intenções nas celebrações da escola diaconal obrigado diácono Humberto pelas orações e empenho nas campanhas para doação de sangue ele termina dizendo sei que faltam faltei a duas etapas da escola diaconal não sei como ficará a minha situação na escola mas quero dizer que fico à disposição do discernimento da escola e acolho como voz de Deus a decisão de minha permanência ou desligamento em paz e desejando a paz de Deus é claro que conversei com Reinaldo porque a escola diaconal dele nessa etapa foi cuidar de sua filha Rafaela querido irmão querida irmã eu disse que ia trazer-lhe respostas esta criança batizada filha deste casal muito bonito Reinaldo Nunes e Lene do Paar da nossa arquidiocese eu pediria a você que olhasse em torno para perceber que existem tesouros deste que late em torno a nós e certamente muitos desses tesouros podem estar aí na sua casa ou dentro do seu coração é bom saber que existe gente assim vocês concordam comigo que uma mensagem como essa tinha que ser aberta como faço pelo nosso meio de comunicação que é a televisão vale a pena circular coisas bonitas como estas é a nossa vida de igreja é assim que Deus quer que nós sejamos para a vida para a morte porque para Deus mil anos é como um dia e um dia como mil anos nós sabemos disso um ano e dois meses essa criança deixou um rastro bonito porque nasceu para a vida de Deus no batismo muito cedo nosso senhor a chamou para si os seus pais tenho a certeza já tem o consolo aliás o que vocês Reinaldo e Lene fizeram já é consolo para muita gente para muitas pessoas Deus os abençoe muito obrigado pelo exemplo de vocês e por aquilo que vocês testemunharam nesta mensagem que me mandaram de presente e eu quis repassar imediatamente este presente para tantas pessoas que certamente serão edificadas com essas palavras nós temos várias perguntas que foram feitas quando as nossas equipes visitam as paróquias a primeira pergunta é de Dona Zélia Maria Maia da paróquia de Santo Antônio eu queria saber com o Alberto se essas pessoas que desde ele que não quer saber da igreja o que a gente tem que conversar com essas pessoas o que eu posso falar porque lá no meu prédio tem muita gente que é assim que é não é católica sabe eu que gostaria de evangelizar a coisa principal é o desejo Dona Zélia que a senhora tem no coração o desejo de evangelizar a evangelização pode acontecer através de palavras pode ocorrer com testemunhos como este que agora mesmo eu comuniquei a todos pode acontecer pelo nosso bom exemplo muitas vezes quando nós nos aproximamos de pessoas como as que a senhora referiu quando passam por dificuldades a nossa solidariedade nossa presença nosso carinho tantas vezes servem para abrir o coração da pessoa e este coração aberto às vezes por chagas que foram abertas este coração se torna preparado para acolher a boa nova do evangelho nós evangelizamos através da nossa televisão da nossa rádio eu conheço uma pessoa que procura adquirir exemplares do jornal Voz de Nazaré e essas pessoas dão de presente para os moradores do seu prédio e quantos frutos vêm como resultado desse gesto conheço pessoas que tomam às vezes aquilo que eu escrevo no domingo para o nosso jornal ou para outros jornais e repassam para outras pessoas tem gente que evangeliza fazendo propaganda dos meios de comunicação da fundação Nazaré de comunicação eu agradeço a senhora dona Zélia por causa do seu desejo de evangelizar não desanime respeite sim a consciência das pessoas nem todos virão para a igreja devemos respeitar as pessoas mas devemos amar a todos e o primeiro caminho para evangelizar é este amor que não exclui ninguém e tenho a certeza de que o seu coração com esta prontidão poderá realizar muito desse tipo de evangelização desse serviço que faz parte da vida da igreja quero mandar hoje o meu abraço para a paróquia de Cristo Rei Dom Teodoro faz a visita pastoral a esta paróquia de Cristo Rei e eu quero desejar que nosso senhor abençoe a todos os paroquianos nosso senhor santifique de forma muito especial o padre Hélio domingo foi a grande festa dos 50 anos de sua ordenação sacerdotal Deus abençoe padre Hélio a sua vida seja muito feliz abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém